Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam Nessa terça-feira de graça Nessa terça-feira de esperança Nessa terça-feira e nessa última semana dessa campanha eleitoral nós pedimos o senhor proteção nós pedimos o senhor sabedoria nós pedimos o senhor que venha agir nesse país defendendo de todo o mal de todas as forças negativas abraçando você que está trabalhando você que está em casa você que me acompanha pela sua emissora você que leva a palavra de Deus que o senhor te conduza que o senhor te dê força que o senhor esteja na tua vida agora e sempre a mais de um mês a comunidade renascida em Pentecoste está orando aquilo que o senhor pediu e o senhor nos mandou meditar em Efésios 6 armadura do cristão e nessa semana eu estou aqui também no nosso programa orando com você sobre esse texto maravilhoso aonde o próprio Paulo nos diz que nós devemos combater e finalmente irmãos fortalecei-vos no senhor pelo seu soberano poder revestivo e da armadura de Deus para que possais resistir a ciladas do demônio pois não é contra o homem de carne e sangue que temos de lutar mas contra os principados e potestade contra os príncipes desse mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares tomai portanto armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabalável no cumprimento do vosso dever eu quero parar por aqui mas eu quero te pedir que leia o capítulo 6 verso 10 seguinte aquilo que Paulo escrevendo para a comunidade de Efésio e hoje para nós nos pede e nós estamos aqui para aclamar o senhor pedir o senhor que nos defenda de todo o poder das trevas que nos defenda de todo o poder do mal porque não é porque não é contra a carne e sangue que nós temos de lutar mas contra essas forças negativas espalhada pelos ares contra as correntes espirituais contra aqueles que invoca satanás que quer a nossa destruição e a destruição do nosso país nós estamos pedindo ao senhor que nos defenda de toda a cilada satânica de todo o poder das trevas de toda a contaminação e de toda a maldição nessa leitura de Efésio eu te convido a pedir o senhor que proteja a tua casa proteja a tua vida proteja a tua história te proteja tomai portanto a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabalável no cumprimento do vosso dever vigiai diz Paulo vigiai o cumprimento do vosso dever porque todos nós batizado no nome do senhor e no poder do senhor nós temos uma direção e a nossa direção é a palavra de Deus a doutrina do senhor e nós temos que combater contra todos aqueles que querem fechar as igrejas e querem destruir o cristianismo seja aqui ou em outros países como tenha acontecido ficar alerta cintura cingida com a verdade com a verdade e corpo revertido com a coroaça da justiça e os pés calçado de prontidão para anunciar o evangelho da paz sobretudo embraçai o escuto da fé como que possais apagar todos os dados inflamados do maligno tomar enfim o capacete da salvação a espada do espírito isso é a palavra de Deus que eles venham contra nós com feitiçaria com a bruxaria com a igreja satânica e com tudo que eles têm e são acostumados a fazer visitar agir e nós vamos contra eles no nome poderoso de Jesus Cristo quando eu estava quando eu estava na paróquia de São Pedro pregando a palavra do senhor todos os dias tinha uma macumba na frente da igreja e o meu nome estava envolvido todos os dias centenas de vezes usaram de todo o poder espiritual para acabar comigo e eu venci no nome de Jesus Cristo porque a madura do cristão é a fé é a esperança é a confiança é a certeza plena absoluta que nós somos de Deus e se Deus é por nós quem será contra nós então ora para que esse país nós tenhamos liberdade de falar de Jesus Cristo e anunciar Jesus Cristo ajudar na salvação dos nossos irmãos que estão afastados da igreja que nós possamos vencer sempre mais no nome poderoso de Jesus Cristo não é contra carne e sangue que nós estamos lutando nós estamos lutando com essas forças espirituais espalhada nos ares e é no nome de Deus que nós vamos nos defendendo e sendo renovado e salvo para a glória de Deus Pai mas nessa terça-feira pedindo a palavra de Deus que vê o nosso encontro que nos ajude que nos dê força e coragem pedindo também você que lê o meu livro o outro lado da cruz o outro lado da cruz tem uma mensagem forte para você e para todos nós mas ainda tem os milagres que eu vi e você precisa ver esses milagres para não duvidar da graça de Deus meditando na palavra que está em Mateus 11 verso 28 seguinte diz vinde a mim vós todos que estáis aflitos sobre o fardo e eu vos alivrearei tomai o meu julgo sobre vós recebeis a minha doutrina porque eu sou manso e humilde de coração e acharei repouso para vossa para vossas almas porque o meu julgo é suave e o meu peso é leve é o chamado de Jesus Cristo nesse mês das missões e a palavra de Deus dizendo vinde a mim todos vós eu não sei aonde você está eu não sei o que você frequenta mas eu sei que nessa terça-feira Deus te chama nessa terça-feira você que está cansado angustiado doente derrotado você que está passando por dificuldade Deus está te chamando nessa terça-feira você que está longe de Deus você que saiu da igreja você que criou a sua fé o senhor te diz vinde a mim todos vós que estáis aflitos sobre o fardo e eu vos alivrearei sei que você já foi em tantos médicos você já foi em tantos hospitais você já correu atrás de muita gente mas hoje a palavra de Deus diz vinde a mim vinde a mim todos os vós receba a minha doutrina de Jesus Cristo para te seguir a doutrina dos homens e do mundo segue a doutrina de Jesus Cristo não tira o jota dessa palavra luta para viver essa palavra e com toda certeza tu terás a alegria tu terás a paz tu terás o amor tu terás a verdadeira felicidade 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 o homem nenhum pode te dar quem pode te dar Deus Deus pode te dar a felicidade e o Deus da felicidade te diz tomar o meu julgo sob voz recebeis a minha doutrina porque eu sou manso e humilde de coração e o senhor te dará descanso para a tua alma e para a tua vida então não tenha medo de ir ao encontro de Jesus Cristo tu que já foi ao encontro de tantos bruxo de tantos bruxo de tantos e tantos que não invocava o nome do senhor é hora de tu largar essas coisas e ao encontro de Jesus Cristo é hora de tu se prostar diante de Jesus Cristo receber dele a graça receber a benção receber a renovação e a salvação vinde até Jesus Cristo então rezando agora pelo nosso país pela nossa família pela nossa comunidade pelo mês para esse mês das missões eu peço a intercessão de nossa senhora da primavera creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra em Jesus Cristo seu único filho nosso senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre pons pelatos foi crucificado morto e se botado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu os céus está assentado a direita de Deus Pai todo poderoso de onde há de julgar os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remeição dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres o bendito é o fruto do vosso vento Jesus Santa Maria mãe de Deus rogais por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres o bendito é o fruto do vosso vento Jesus Santa Maria mãe de Deus rogais por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém rezamos o Pai nosso Pai nosso Pai nosso que está no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia não dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Nessa primeira primavera pelas mãos de nossa senhora esperamos uma nova primavera por todos os fiéis e para nossa comunidade e para o nosso Brasil para que o mal nunca entre aqui Pela intercessão de nossa senhora tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de nossa senhora tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de nossa senhora tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de nossa senhora tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de nossa senhora tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de nossa senhora tomamos posse de uma nova primavera Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém Nessa segunda estação, pelas mãos de Nossa Senhora Esperamos uma nova primavera Intercedemos pela saúde de todos os enfermos da nossa comunidade, amigo E pelo nosso Brasil Para que a escuridão, para que o mal, para que a miséria, para que a fome nunca entre aqui Nessa terceira primavera, nós pedimos Pelas mãos de Nossa Senhora Esperamos uma nova primavera Intercedemos por todos os anascidos E pela intercessão e pela intenção do Santo Padre, o Papa Francisco E pelo nosso Brasil, para que tenha paz, esperança e progresso Na quarta primavera, nós pedimos, pelas mãos de Nossa Senhora Esperamos uma nova primavera Intercedemos pela igreja Para que a igreja continue anunciando o reino de Deus E que nunca seja proibida E que ela tenha paz e seja mantedora da paz sempre E nessa quinta primavera Nós pedimos, pelas mãos de Nossa Senhora Pedimos uma nova primavera para todos os que anunciam o reino de Deus E suplicamos que haja liberdade religiosa Ao anúncio da palavra de Deus Que essa palavra nunca seja proibida No nosso país, como é em tantos outros Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E que o Senhor te abençoe e te proteja Que o Senhor volte o seu olhar para ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor volte o seu rosto para ti E tire a paz Que o Senhor te abençoe Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo E até amanhã, se Deus quiser Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam